Maria, nosso nome é Sabino, o assunto é a plenária extraordinária. Na terça-feira de semana, a confirmação do voto na declaração de estado de emergência. Na comissão permanente autoriza o presidente da República a decreta. E a Loura Lima fula a gosto. Deputado PDN-Rateten, papel médio importante teve a situação de covid-19. Também se mantém a informação do público quando a covid-19. O fundo da média será, mas estou agora, a média será acertada. O papel médio é importante teve a situação de covid-19. Também se mantém para a aberta, a colher, a informação do público para o povo se sentir seguro. Rona, a informação do público número um, Loura Lima, o apoio do fundo da média. O ministro de finanças, Fernando Hanjam, clarifica, subsídio com a jornalista Cira agora se trata de ilegalidade. O ministro de finanças, Fernando Hanjam, clarifica, subsídio com a jornalista Cira. Antes de governo de Rússia, o Conselho-Ministro aprova a resolução e ainda não apresenta a Rússia-Ministra Interina, Sara Lobo-Britas, com a remuneratória com a profissional Cira. Não é dedicado a prevenção com a covid-19 e a Timor-Leste. Celestina Teles, Elugayo, GMN.